Fala, galera, tudo bem? Professor Daniel Marques de História, aqui do Superconcurso, beleza? Corrigindo a prova da ESA do ano passado, 2019, fala agora, galera, da questão 29 aí da sua prova, né? Acompanhando comigo. A questão 29 vai dizer o seguinte, vamos ter atenção. As primeiras atividades econômicas na América Portuguesa, por parte do governo, concentraram-se na extração de pau-brasil, dentro do regime D, dois pontos. Letra A, doação, letra B, concessão, letra C, permissão, letra D, estanco e letra D, escambo, beleza? Então vamos por partes aqui, como o Jack Estripador, beleza? Vamos dar uma olhadinha aqui. As primeiras atividades econômicas na América Portuguesa. Você, sagaz, sabe que a América Portuguesa é o quê? Qual é a parte, durante o período colonial, tá? Que pertence, da América que pertence a Portugal? Majoritariamente, território que hoje você conhece como Brasil, certo? Claro, com as modificações geográficas futuras, mas a gente tá falando de território que seria o território brasileiro, beleza? Se você é a América Espanhola, a gente já sabe que seria o que hoje é mais ou menos, como você conhece, como Bolívia, Peru, Venezuela, Argentina, tranquilo, né? Beleza. Vamos continuar, então. A América Portuguesa tá falando de Brasil. Por parte do governo, português, nesse caso, concentrado-se na extração de pau-Brasil. Galera, do que que esse... Antes de fazer a questão, né? Do que que... Qual o eixo temático dessa questão? O eixo temático dessa questão é primeiros contatos portugueses no Brasil, né? Nesse caso, falando, evidentemente, de economia. Vamos tentar focar em um processo aqui pra te entender melhor. Os primeiros contatos, né? Isso lá das aulas de história que você teve no sexto ano, no sétimo ano, você deve se lembrar de quê? Que os primeiros contatos econômicos que vão acontecer no Brasil, de cara você lembra o quê? Ah, da troca. Ah, né? Todo mundo sabe disso, tá na música do Legião Urbana, nos deram espelhos, então troca por um espelho por... Então, primeira atividade econômica que você deve pensar é essa. Beleza, bacana. O nome dessa atividade econômica é, que você conhece, é bem conhecida, é o quê? O escambo. Escambo é um outro nome pra quê? Troca, né? Você chega aqui... Imaginemos que eu te dê, por exemplo, uma pedaço de seda, que é algo que você, vamos colocar como exemplo, não conheça, seja raro pra você, e você me dá outra coisa rara também, pode ser um pedaço de alguma coisa, pode ser uma câmera, né? Nesse caso, a ideia é o quê? Do escambo, da troca? É justamente isso, fazer trocas equivalentes. Eu considero que isso vale o que você vai me dar. E é o que a maior parte dos alunos pensam quando vai marcar a prova, mas calma que a gente vai chegar lá. Então a gente tá falando de um processo de atividade econômica no Brasil, bem no começo, a gente nem deveria chamar de Brasil, né? Ali, América Portuguesa, comecinho... Então, quais são as atividades que a gente tá falando? Vamos por partes, né? Eu sempre acho que o aluno que tem dificuldade em história, principalmente história do Brasil, ele deve se concentrar nas eliminações, tá? Das alternativas. Vamos dar uma olhadinha aqui. Então, ele quer a primeira atividade de pau-brasil, de extração de pau-brasil. Todo mundo sabe? Pau-brasil, né? Matéria-prima, naquele momento riquíssima, extremamente valiosa, hoje rara no Brasil. É utilizada pra não só produção, como muitos pensam, de móveis e tudo mais, mas essencialmente de tinta, né? Fica aí a curiosidade, o nome Brasil, né? Esse nome Brasil vem de brasa. Brasa, que dentro do cor do pau-brasil, existe um vermelho, uma tonalidade vermelha. Vermelho, não qualquer vermelho, vermelho cor de brasa. Daí é o nome Brasil, né? Vermelho de brasa. Então, vamos tentar dar uma olhadinha aqui. Primeiro, então, a atividade econômica da América Portuguesa ligada à extração do pau-brasil. Letra A, nós temos doação. Aí você fala, pô, doação me lembra de alguma coisa. Galera, essa é a primeira atividade organizada no primeiro sistema de governo, né? A doação são as cartas de doação, né? O sistema de capitanias hereditárias, a gente tem as cartas de doação. Ou seja, você... doação de terras. Então, já é um sistema organizado, né? Já é um sistema de governo, né? Primeiro capitanias hereditárias, depois governo geral. Então, a gente já é um primeiro sistema de organização colonial. A gente tá falando da primeira atividade mais, né? Uma atividade mais antiga, digamos assim. A primeira atividade de extração de pau-brasil. Então, pela doação já fica mais complicado. Mas, vamos lá, né? Letra B, concessão. Então, conceder terras ou concedia, então, volto pra sistema de organização, né? Não é aí no sistema organizado de capitanias hereditárias, de divisão. A gente tá falando ainda da extração pura e simples, beleza? Permissão. Permissão fica muito subjetivo, né? O que seria permissão, né? Simplesmente ir lá e tá permitido extrair pra o Brasil? É complicado, né? Essa questão, essa alternativa, perdão, é a que mais diz todo da lógica. Aí nós temos letra D, estanco e letra E, escambo. Aí você fala, pô, já sei, Daniel, falou escambo. Calma, vamos voltar aqui. Escambo. O que seria o escambo que eu falei? A troca. Essa atividade de troca é uma atividade chamada escambo. Só que, nesse caso, ele não tá falando de atividade de troca. Ele tá falando de atividade de quê? Ele tá falando de uma atividade de extração de pau-brasil. Beleza? Então, você sabe que não é doação e concessão? Por quê? Porque é um sistema organizado, de capitanias hereditárias, governo geral. Não tem a ver agora. Beleza? A gente tá falando de antes do sistema de organização, tá? Primeiras atividades econômicas, como ele coloca aqui, né? Na questão. Número 29. Acompanhando aí. C, permissão. Pô, nada a ver. Esquece C. Né? Permissão não faz sentido. Aí você tem escambo. Pô, é escambo. Escambo é troca. Não tá falando sobre trocas com a população nativa, autóctone, indígena. Tá falando com o quê? Tá falando sobre extração do pau-brasil. E aí, sobre o quê? Estanco. Adivinha qual é? Letra D, a resposta certa, estanco, né? Por que estanco? Por quê? De novo, galera. Por eliminação. Ah, Daniel, nunca ouvi falar essa palavra. Pois deveria. O estanco seria, então, essa extração, né? Essas primeiras atividades se concentram, então, na extração do pau-brasil, na matéria-prima, na América Portuguesa, pra sua metrópole. Relação de colônia e metrópole aí, muito clara, de pacto colonial, tá? Que mais tarde vai se firmar, aí sim, com o sistema de organização aqui na colônia. Primeiro, capitaneias hereditárias, depois o governo geral, tá? Então, entender, por eliminação bem tranquilo, qual é a dúvida que os alunos mais... Qual é a coisa que os alunos mais marcam? Escambo, né? Por quê? Porque tem o referencial linguístico. Ah, eu lembro disso na aula. Eu lembro do professor ter falado escambo, então deve ser escambo. Confundindo o objetivo do escambo. Não é só porque você lembra que tá certo, tá? Muito cuidado. Lembrou? Legal, bacana. Mas anota o que é o que você lembrou, né? Não adianta nada lembrar e não saber o que é. Show? Então, a maior parte dos alunos erram essa questão de bobeira. E de bobeira por quê? Referencial linguístico, tá? O que eu quero mostrar pra vocês é que o seu referencial linguístico é legal, é bacana, mas você precisa saber o conceito que você lembrou, tá? Nesse caso aqui, a maior parte foi ali no escambo... Ah, não sei se é escambo, não sei se é estanco. Então, se você sabe que escambo é a troca e os outros você eliminou e o outro não tem nada a ver, só pode ser o quê? Estanco. Extração, né? Até o nome é similar se você parar pra pensar. Beleza, galera? Então, o eixo temático aí, nessa questão, primeiros contatos na América Portuguesa, né? A chegada dos portugueses ao território que mais futuramente seria o Brasil. Então, estudar bastante, lembrar disso. Nem toda referência ao linguístico é confiável, tá? Referência ao linguístico é confiável quando você sabe o conceito, quando você estuda e sabe o conceito que foi lembrado por você. Beleza? Boa sorte aí, bons estudos, tudo de bom!